É, o Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja Uma igreja forte e poderosa que vai trazer resposta pra essa geração Eu sou a luz que ilumina o mundo Eu sou a bandeia que vai brilhar na escuridão Eu sou a luz que ilumina o mundo Eu sou profeta da esperança Dos castelos, das praças, das ruas, dos mortos Das esquinas da vida, dos becos e favelas Das prisões, dos aflitos, dos órfãos e das viúvas Eu sou a luz O Senhor me salvou Me curou e ungiu O Senhor me chamou Eu ouvi Sua voz Eu vou Eu vou Do mundo Eu sou o farol Que brilhar na escuridão A luz de uma nova manhã Clareou Eu vou lançar as redes Eu vou cuidar de vidas Aleluia! Eu vou Eu vou na Babilônia Pra libertar Que brilhar na escuridão Na luz de uma nova manhã A luz de uma nova manhã Clareou Eu vou Eu vou lançar as redes Glória a Deus! Eu vou cuidar de vidas Aleluia! Eu vou na Babilônia Igreja Pra libertar Pra libertar Que ativa Eu vou lançar as redes Eu vou cuidar de vidas Canta igreja Eu vou na Babilônia Pra libertar Que ativa Libertar que ativa Eu vou Eu vou lançar as redes Eu vou cuidar de vidas Eu vou na Babilônia Pra libertar Que ativa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou cuidar de vidas Eu vou na Babilônia Eu vou na Babilônia Pra libertar Que ativa Eu vou Eu vou